Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez aqui pra uma partidinha de Free Foration, se eu não me engano foi um 30 barra 2. Vai ficar de fundo pra vocês aí, pra quem tiver interesse, essa classe que eu estava jogando, eu tava jogando aí Descaragar com silenciador, estoque e pente estendido, beleza? Mas galera, esse vídeo de hoje aqui não é pra falar sobre a gameplay, e sim pra falar sobre o que vocês estão vendo no título do vídeo gurizada. Sim, vou fazer uma tatuagem, mas eu preciso da ajuda de vocês galera. Bom, estamos aí mais uma vez galera, concorrendo num concurso, e velho, ajudem eu a ganhar cara. Dessa vez é muito fácil de ganhar, da outra vez foi complicado lá pra ajudar minha sobrinha, pra quem se lembra. Porque tinha duas crianças que tinham síndrome de Dow, que estavam competindo cara, então a galera costuma ajudar mais né cara. Infelizmente não deu pra nós ganhar, mas mesmo assim, eu agradeço demais o apoio de vocês. Dessa vez dá galera, dessa vez dá, preciso que vocês apoiem e vão lá, é simples, simples, simples cara. É só entrar no link e curtir, vai tá aparecendo aí agora como é que vocês tem que fazer. Você tem que entrar no meu Facebook galera, que eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link. E a primeira publicação que tiver lá, você curte. Se você quiser ganhar um salve galera, comenta lá, manda salve, que dia 25, quando eu voltar a fazer live, todo mundo que for lá e curtir e comentar, manda salve, quando eu abrir a live eu vou mandar salve pra vocês, beleza? Bom, o que que tá valendo cara, eu vou poder fazer uma tatuagem caso eu ganhe. E eu vou prometer uma coisa pra vocês aqui, caso a gente ganhe galera. Além do salve, por você estar ajudando nós, eu vou prometer o seguinte, Se nós conseguirmos ganhar, eu vou fazer uma tatuagem depois, eu mesmo vou pagar, escrito MDC, beleza? Então tá aí galera, tá o desafio aí, se a gente conseguir ganhar essa tatuagem aí de graça, depois eu vou fazer uma tatuagem escrita MDC. Não sei aonde ainda, mas depois a gente vê, beleza? Vai lá, curta, comenta lá, quero salve, dia 25, quando eu voltar a fazer as lives, eu mando salve pra vocês. Galera, por favor, ajuda aí, não custa nada, é só você entrar lá, curtir e ajudar nós, beleza? Então é isso aí galera, eu vou me despedindo por aqui, valeu, falou!